Para nós da Cooperbank já militamos nesse assunto há mais de 15 anos, o que a gente detectou ao longo dos anos é a integração de todos esses atores que nós temos, que vai desde a educação, que vai o professor, vai o aluno, vai o gestor público, vão os catadores, vão as empresas de responsabilidade socioambiental, vão as indústrias que produzem as embalagens, então isso é muito complexo. Tanto que hoje para nós apresentarmos aqui na OAB nós trouxemos somente duas lâminas para ser apresentado a todo mundo para falar um pouco sobre esse assunto, de tão vasto e tão grande e rico é esse assunto. Se nós colocarmos que todo mundo anseia que tenhamos uma coleta seletiva, uma destinação correta dos resíduos, se o material reciclável todo mundo diz que dá dinheiro, qual é o grande problema então que isso não acontece? Qual é o grande desafio? O nó disso todo. Por isso a gente coloca hoje que nós vamos desde a utopia a o que a gente pode imaginar hoje de descasos, que vão desde o gestor público, o próprio morador das suas residências, todo mundo quer, mas na hora de fazer a sua parte ele deixa de lado, ele sempre coloca que é o vizinho que não faz, porque é difícil para mim. Então o que a gente coloca hoje, falando de Baixada Santista, nós temos um aterro sanitário que recebe o resíduo de quase toda Baixada em grande volume. Todo esse lixo que chega ao aterro sanitário, ele saiu normalmente da sua casa com uma sacolinha, uma sacolinha de supermercado. Então como é só uma sacolinha, não tem problema nenhum. E aí a gente tem milhões e milhões de quilos sendo enterrado de material que poderia ser produzido e reciclado. E aí na outra ponta nós temos os catadores, que fazem esse trabalho de formiguinha, normalmente sem uniforme, sem uma identificação, então todo mundo até, a sua grande parte, confunde morador de rua, catador, com gente, com andarilho. Não, nós somos catadores de material reciclável. É isso que a gente tenta trazer. E o que a gente vê nessa proposta da parceria público-privado é a gente encurtar esses caminhos, porque a gente precisa ser mais eficiente, mais rápido para a resposta às políticas públicas. Nós temos hoje na Baixada Santista um bom relacionamento, eu diria, entre as cooperativas de catadores e os agentes públicos. E normalmente a gente está mais ligado com as secretarias de meio ambiente. O grande problema é que são muitos desafios para eles poderem atravessar. Então nós temos desde constituição da lei, cumprimento de leis, olhar do público, e o que a gente coloca, inclusive nós tivemos uma reunião muito produtiva na última sexta-feira na agência metropolitana, com os secretários de meio ambiente, com a CETESB e os catadores agora organizados em uma cooperativa de segundo grau, que o nosso maior desafio é, entre o que o poder público pode ofertar e o que os catadores podem fazer, nós temos que entregar um serviço de qualidade à população. É isso que a gente tem em mente.